Fala aí moçada, tudo bem? A Glísio Costa por aqui, o canal todo mundo já sabe, a miniatura Zuberaba. E pra quem não conhece, chega, puxa a cadeira, senta, marca o joinha, compartilha com seus amigos e fique à vontade. Miniatura Zuberaba vendemos e entregamos em todo o Brasil. Hoje quero mostrar pra vocês, né, esse lindo caminhão, Iveco, olha só que bacana, acabou de chegar pra gente. E o que chega pra gente mostra primeiro aqui, tá bom? Lembrando, mais uma vez, você pode comprar no nosso site, vou deixar na descrição do vídeo pra você fazer a compra. Galera, é o seguinte, não vendemos pelos comentários do YouTube, não conseguimos vender, tá? Vocês tem que entrar no site e fazer a compra por lá, tá bom? Paga no cartão de crédito e paga no boleto bancário. Já falei pra vocês, entregamos em todo o Brasil via correios, tá? O computador que a gente manda pra vocês. Esse caminhãozinho já tá disponível direto no nosso site. O link está na descrição do vídeo. Marca, né, os seus amigos, se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo do Miniatura Zuberaba. Quando a gente chega, os produtos a gente mostra primeiro aqui. Aquele abraço do Agnizio Costa. Tudo de bom! E aí E aí Obrigado.